Bom pessoal, bom dia. Esse pequeno vídeo que eu vou fazer aqui agora para vocês é para tentar ajudá-los a entender quando aparecer alguma notícia na internet, no jornal, na televisão sobre astronomia, sobre o universo, pesquisas que estão sendo feitas, descobertas e coisas assim, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo hoje em dia e tentar compreender então o real alcance dessas coisas. Bom, a gente vive um tempo, vamos lá, o tempo da aldeia global, o tempo da comunicação imediata, onde para você sobreviver você tem que produzir. Eu não vou discutir aqui esse tipo de modelo que foi desenhado e que tem base no capitalismo, mas não vou discutir esse tipo de questão, porque isso é uma coisa de outra ordem. Mas esse modelo, ele leva à ideia de que você só consegue continuar fazendo coisas se você tiver resultados. Então, quando você tem resultados, por exemplo, imagina você ter uma empresa e de repente você é o empregado de uma empresa, você não é o dono, você é o empregado da empresa e de repente você produz mais do que os outros que estão em volta. Você vai querer ganhar mais. Então, essa ideia de que você premia aqueles que produzem mais, ela é a base do sistema em que a gente vive hoje. Bom, existem alguns problemas. Quando você fala de produção de coisas físicas, por exemplo, a medida disso é mais ou menos fácil, porque o que acontece? Se você consegue produzir 10 televisões, o seu colega do lado produz 5, a gente consegue até medir o quanto você está dando de lucro para a empresa em função de você estar vendendo mais e tal, ou produzindo mais. O que ocorre é que em ciências a coisa não é assim. Então, você pode ter um paper, um trabalho que um cara faz, que vale mais do que 100 mil trabalhos do que as outras pessoas fazem, ou milhões de trabalhos. Então, o que existe hoje é o seguinte. Você, para sobreviver, existe, então, sendo formados, a população do mundo cresceu demais. Então, hoje, nós temos uma população gigantesca, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso é uma população incrivelmente maior do que já teve algum dia. de homens na Terra. E, obviamente, que todas essas pessoas estão fazendo atividades. Estão comprando, estão vendendo, estão estudando e assim por diante. E estão gerando ciência, ou pesquisando, ou fazendo coisas assim. Então, a competição é muito acirrada. Você tem, então, milhares de astrônomos, milhares de físicos, milhares de biólogos e assim por diante. Só que, conforme o nosso conhecimento de ciência vai se aperfeiçoando, nós precisamos cada vez de equipamentos mais sofisticados. Por quê? Também não vou entrar em muito detalhe com isso, mas vou dar uma ideia de que a ciência evolui mais ou menos de acordo com as medidas. Ou seja, quando você podia medir as coisas de uma forma, você não tinha equipamentos para medir as coisas, medir de uma forma grosseira, as teorias que explicavam aquilo eram mais simples, as teorias do que seria o universo, ou o que a gente vive. Conforme você vai criando equipamentos, e esses equipamentos vão medindo coisas cada vez mais precisas, você percebe que aquela sua teoria não está funcionando, você cria uma outra teoria que tenta pegar todos esses dados e colocar dentro de uma ideia aceitável. Então, o que acontece? O que acontece é que, hoje em dia, você precisa de equipamentos muito caros para você fazer pesquisa de ponta. Então, por exemplo, você está falando de física, a gente está falando de um acelerador de partículas, como o do CERN, que custou bilhões e bilhões de dólares. Se a gente está falando de astronomia ou astrofísica, a gente está falando de telescópios espaciais, de telescópios enormes, tipo o Keck, o Gemini, e assim por exemplo. Então, obviamente que o tempo disponível para os físicos e para os astrônomos da concorrência é gigantesco. Tá ok? Bom, agora vamos ao tema dessa apresentação. Isso foi só uma introdução para vocês entenderem por que vocês têm que tomar muito cuidado com que vocês lerem em qualquer jornal, em qualquer mídia, em qualquer coisa. Por quê? Porque simplesmente o sujeito só consegue funding, ou seja, só consegue dinheiro, recurso para continuar suas pesquisas se ele apresenta resultados. Tá certo? Se não, imediatamente, como a concorrência é muito grande, o sujeito diz, não, não, não vamos botar esse cara aqui trabalhando com isso, porque o tempo do telescópio é pequeno, vamos botar só uma outra pesquisa lá. Bom, qual que é o problema disso? O problema disso é que há um processo de transformação dos homens de ciência em showman. Então, você vai ver um Stephen Hawking, por exemplo, é um showman. Você vai ver, por exemplo, existem vários cientistas, que eles viraram mais showman do que realmente a pesquisa em si. E isso dá uma visão distorcida da importância daquela pesquisa para a sociedade. Então, é muito comum, o que acontece? Se você tem um contato no jornal, se você tem um contato na televisão e você faz uma descoberta, que para a ciência é uma descoberta marginal, mas que ela tem um certo apelo popular ou que você pode vender essa ideia, você joga isso nos jornais, você joga isso na televisão e as pessoas, então, recebem essa informação como se aquilo tivesse sido alguma coisa em que 200 cientistas chegaram à conclusão que aquilo realmente era da mais alta importância e daí precisava ser publicado. Isso não é assim que funciona. Então, vocês têm que tomar muito cuidado porque notícias do tipo descoberta a galáxia mais distante do universo, descoberta a estrela mais velha do universo, descoberta o asteroide mais irregular do universo e assim por diante, isso tudo, na realidade, é uma não notícia. Para a ciência, isso é da mais profunda irrelevância. Então, o que que acontece? Só que isso vende, vende o autor, vende a pesquisa e vende a mente das pessoas para achar, dizer assim, pô, então a gente precisa alocar algum dinheiro aqui, reservar algum dinheiro do governo e tal para ajudar esse pessoal que está fazendo pesquisa e tal. Bom, então, o que que acontece? Você pega, eu recentemente, um colega me falou de um livro do Stephen Hawking que ele dizia que a ciência tinha superado a filosofia, né? E que a filosofia hoje não serviria para nada. Eu fiquei realmente espantado com o nível de ignorância da pessoa, né? Porque, porque é o seguinte, minha formação é de exatas, né? Minha formação básica é de exatas. Mas a gente sabe que a ciência, ela se resume às medidas que a gente faz. Todas as teorias são metafísicas, ou seja, todas as teorias que a gente tem de científica que explicam a natureza, elas são invenções da cabeça da gente. Durante muitos anos a gente acreditou que a teoria do Isaac Newton explicava que os corpos se atraíam uns aos outros. Hoje a gente já acredita que não é isso e amanhã pode ser que a gente acredite em uma outra coisa. Então, o meu ponto aí é que cientistas ficam famosos hoje, pessoas ficam famosas pela capacidade que elas têm de se comunicar, pelos caminhos que elas têm de se comunicar, e não pelo mérito dos trabalhos em si. Obviamente que, como as descobertas em ciência, elas são muito raras, você não tem notícia toda semana para botar que foi descoberta uma nova partícula, que foi descoberta uma nova teoria. Essa coisa demora 20, 30, 50, 100 anos para aparecer alguma coisa. Então, durante esse período de tempo, é feito esse show business em cima de ciência. Então, vocês tomem muito cuidado com qualquer notícia que aparecer nos jornais. 90% das notícias que eu vejo nos jornais, ou elas estão erradas, ou elas simplesmente não são tão importantes quanto se faz crer. Em alguns momentos, há notícias que são importantes, mas elas são muito raras e, sinceramente, não é muito plausível ou possível que uma pessoa consiga distinguir entre uma notícia que é realmente importante em termos da evolução na ciência e uma coisa que é marginal. Então, a minha ideia foi, mais ou menos, tentar mostrar para vocês que vocês devem tomar muito cuidado com histórias do tipo olha o décimo planeta, olha o não sei o quê. Isso aí é tudo muito oba-oba. Então, por exemplo, quando você pega a história, uma história recente, o Mike Brown é outro showman, que é um cara que trabalha com objetos que têm órbita além de Netuno. Então, o que acontece? Esse cara é um showman. Você vê que ele escreveu um livro dizendo assim, como matei Plutão, e coisas assim. Então, a importância dessas teorias, elas são importantes para a gente entender a evolução do sistema solar, como que ele se criou, etc. Mas há um peso exagerado em cima de uma coisa midiática. Para quê? Para o sujeito conseguir aparecer na fotografia, para o currículo dele aumentar, porque não esqueçam o seguinte, se você for pegar numa universidade hoje, por exemplo, aqui no Brasil, mas no mundo inteiro é assim, o sujeito vai, você vai pegar um professor, tem um negócio que se chama currículo LAT. O cara vai ver a quantidade de trabalhos que o sujeito fez. Bom, eu convido vocês a dar uma olhada, de uma forma geral, na quantidade de trabalhos que os professores fazem. É um negócio assim, portentoso. Você fica imaginando, o sujeito não tem tempo nem de comer, porque são dezenas de papers, livros, palestras, entrevistas. Então, se você tem acesso à mídia, se você é um cara famoso, você vai receber convites e vai gerar uma quantidade enorme de factoides, de trabalhos ou coisas assim, em cima do mesmo tema, adnáusen. Então, na realidade, essa dinâmica não é culpa das pessoas, como pessoas. Isso foi uma dinâmica que nós, como sociedade, implementamos, e elas têm esses efeitos colaterais. Então, é importante que haja um esclarecimento, um entendimento do que está por trás dessas coisas todas, para vocês não caírem em engodos. Então, se alguém dá uma notícia que é o maior, que é o mais incrível, que é não sei o que, você já desconfia que aquilo provavelmente não tem nenhum significado científico. Então, só voltando um pouco, a questão lá, por exemplo, um exemplo, o bóson de Higgs. Então, o bóson de Higgs é uma notícia relevante, porque aquilo foi o fechamento de uma teoria que a gente tem, que é uma teoria que funciona muito bem, e era uma partícula que era necessária que a gente detectasse para que o edifício dessa teoria pudesse continuar sendo plausível. Isso não quer dizer que essa explicação da natureza muito provavelmente não é. Muito provavelmente a gente vai chegar mais à frente, se a gente não se extinguir como civilização, a gente vai chegar mais à frente às explicações que vão achar que esse tipo de coisa é muito ingênuo. É uma suposição baseada no que aconteceu no passado diversas vezes. Mas, de alguma forma, esse tipo de notícia, por exemplo, é uma notícia que faz diferença. Agora, notícias do tipo descobriram o décimo planeta, o décimo primeiro planeta, o décimo segundo, o décimo oitavo, isso não tem muita importância. O que tem importância é que existe um conjunto de objetos além da órbita de Netuno, do qual Plutão faz parte, provavelmente, e esses objetos provavelmente têm uma origem que é diferente da origem dos planetas. Então, é o seguinte, isso, você pode descobrir o décimo primeiro, décimo quinto, décimo oitavo, não vai fazer diferença nenhuma. Isso é só para a mídia, isso é só propaganda. Então, eu achei que era importante, essa apresentação não é assim, é meio estéreo, mas era importante para ajudar vocês a interpretar essas notícias de ciência que aparecem nos jornais e, principalmente, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça o tempo todo, ser muito cético, desconfiar demais de qualquer coisa que é escrita. Porque, normalmente, nós, humanos, manipulamos essas coisas com interesses próprios. Então, cruzem as informações, tentem entender os interesses que as pessoas podem ter por trás de divulgar aquelas informações e tentem verificar o que que, de fato, naquela informação é alguma coisa que é importante, útil e o que apenas está sendo usado por seres humanos por uma questão de ego ou por uma questão profissional ou alguma coisa desse tipo. Obrigado.